Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um tema bastante interessante, a resposta de um dos seguidores. O tema é sobre computador. Tem muitas pessoas que tem dificuldade entre resolver, aderir a um notebook ou a um computador desktop. E isso é algo que parece ser simples, mas não é uma tarefa tão fácil. Por quê? Você tem que analisar, primeiro ponto, qual a sua necessidade. Então, isso é muito importante. Outro ponto que eu defendo é sobre quanto que você tem em caixa disponível para investir. Então, a partir dessas duas situações, você já consegue chegar até uma pessoa que tem conhecimentos para poder estar te orientando. Por quê? A sua necessidade, vamos supor, você vai usar esse equipamento para estudo, só para uma consulta na internet, tarefas simples. Ou você vai usar o computador a trabalho, ou você vai usar para diversão, para lazer. Está vendo como é que é a dimensão da situação? Como que é algo difícil? Então, assim, eu sugiro que você defina a sua necessidade e depois você venha combater ao segundo ponto, que é quanto que você tem para investir. A partir dessas duas situações, você pode estar buscando ajuda a algum profissional da área de TI. Inclusive, eu dou consultoria em cima dessa situação para ajudar. Muitos alunos vêm me perguntar, poxa, professor, eu quero um computador assim, assim, assado. Eu falo, ó, você tem que definir essas duas situações. Então, a partir disso, o profissional, ele vai fazer uma pesquisa de mercado. Vamos supor, primeiro ponto, um computador para jogos, né? Tem que ser uma máquina mais robusta, né? Porque os jogos hoje exigem bastante potência, né? De processamento, interface gráfica do jogo. Então, pesa muito. Um processador do computador tem que ser um processador que calcula, né? Com uma frequência considerável para dar resposta e não ficar travando, não dando lag no jogo. Então, isso é muito, muito importante, tá? Agora, ah, eu quero um computador para trabalho, para fazer trabalhos acadêmicos, pesquisa. Pode ser um computador mais, com as configurações mais básicas, tá? Mas isso também influencia muito na marca, também do equipamento, do fabricante, tá? Influencia-se também no sistema operacional que você está comprando, porque hoje você também paga pelo sistema, tá? Então, isso é algo que tem que ficar muito claro. Uma analogia aqui, muito simples. Se você colocar um sistema privado, tá? Você está pagando ao sistema operacional privado, tá? Se você está colocando um sistema livre, gratuito, você não paga pelo sistema operacional, tá? Mas isso também tem a questão de vantagens e desvantagens, dependendo do sistema que vier instalado no seu computador, tá? Essas são algumas dicas que eu dou, tá? Tem outras dicas, eu estarei gravando outros vídeos também para poder ajudar, tá? E vocês fiquem abertos a entrar em contato. Eu sugiro que vocês tenham muita calma nessa hora, porque você dá mais um passo, você pode encontrar um computador ali com menos 300 reais e com a configuração que vai atender suas necessidades, tá? Então, assim, mas também quero ressaltar aqui que o barato pode sair caro, tá? Então, é importante que esteja muita cautela, ok? Então, espero que tenha respondido, tá? A solicitação desse seguidor. E no próximo vídeo a gente também estará dando mais dicas, falando sobre outro recurso muito importante para esse público-alvo, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus!